E voltamos galerinha, olhem só Baby Drex aqui no canal Gênios, o projeto passou por Pink Sale, tem reflexões em Shiba Inu, olhem isso, gráfico bom do canal Gênios, gosta muito de projetos assim, like aqui então, se inscreva no canal, ativem o sininho de notificações junto ao seu celular, assina o nosso próximo conteúdo informativo Baby Drex aqui no canal Gênios, você já recebe uma notificação aqui para acompanhar tudo em primeira mão em relação ao canal Gênios, lembrando que todo o nosso conteúdo de caráter informativo não recomendativo, Twitter nosso é levar informações para vocês aí, deste oceano imenso de criptoativos, olhem só pessoal, nós estamos em muitos grupos aqui, o nosso Telegram não para, nós estamos aí 24 horas ligadíssimos neste incrível oceano, como eu costumo chamar, para levar informações para vocês, eu peguei o link deles do Telegram, coloquei na descrição, você consegue entrar aqui com o canal Gênios gratuitamente para acompanhar tudo, Baby Drex, como eu disse para vocês, tem o Twitter deles também, que está bombástico, coloquei o link na descrição, tem também aqui o grupo do Telegram, que eu acabei de mostrar para vocês a parte interna lá, e olhem só o que eu disse para vocês, sucesso total lá na Pink Sale, rapidamente bateram ali quase 18 BNBs, colocaram um BNB ali, bateram quase 18 BNBs, é isso mesmo, e vocês sabem que para passar por Pink Sale, tem todo um complice de KYC em relação à documentação do token e tudo mais, então o projeto entrou na Pink, foi aprovado, foi sucesso e agora teve o seu token lançado, eu vou mostrar aqui para vocês, o gráfico está muito legal, deixa eu arrumar a telinha aqui para vocês verem, porque está muito top esse gráfico, eu vou diminuir um pouquinho aqui, e vou mudar o tempo gráfico aqui, para nós pegarmos desde o começo, só para vocês entenderem o que está acontecendo lá na Baby Drex, olha só, teve o lançamento, olhem isso pessoal, que pequeno maravilhoso, então teve o lançamento, e para você que fica me falando aí, Gênios, passa uma novidade, eu quero acompanhar desde o começo, não sei o que, está aqui, grande novidade, olha só, teve o seu lançamento aqui, tocou, teve uma correção, e olha que legal, dentro do candle de correção, que está vermelho, né galera, já está tendo uma correção positiva, o que é isso Gênios? Bom, vou passar a minha opinião informativa, tá? Os traders, a galera que entra para realizar ali 10, 15, 20%, 30%, eles compram no lançamento, e depois já vendem em seguida, depois ficam os holders, galera, do projeto, então, quem tinha que fazer trade, já acabou fazendo, e agora os holders estão aí, e aí eles estão, olhem só, eu mostrei aqui para vocês, acho que eu não falei, né, eles estão com marketing muito agressivo, ó, eles postaram aqui 4 youtubers amanhã, tal, 4 canais, com buy boot, ativo, muito legal, eles colocando aqui, né, ó, colocaram também aqui nos fixados, ó, contrato renunciado, né, e está aqui, para vocês averiguarem, então assim, o projeto está muito top, graficamente está num momento muito bom, porque a novidade ainda tem uma galera nova chegando, em relação à posição, a correção que tinha que dar, o meu ver, já deu, tá galera? Então agora é buscar essa ATH aí, que está bem próxima, tá? E o projeto vai procurar ainda, graficamente falando, os patamares dele, porque é novidade, tá? E eu vou passar um pouquinho aqui para vocês, para não ficar só nas minhas palavras, tá? Vou passar um pouquinho aqui do site para vocês, então, olha só, tem o white paper aqui, tá? Olha só para vocês, tem aqui também as redes sociais, tem o botãozinho da Pink Sale para vocês terem acesso ali, tá? E ó, confira Baby Dex, o meme coin brasileiro que surgiu aí como resposta ao Dex, aquela coisa de real digital, tá? E deixe-me dizer, sendo o meme brasileiro, em um dos países que mais investe em cripto no mundo, ele não apenas representa o humor, mas também enche os bolsos das pessoas aí com Shiba Inu, tá? O projeto, o último projeto atingiu 1.500% em dois dias, e aqui eles estão falando desta grande oportunidade, que é a Baby Dex. E aqui está falando, 8% de imposto, 5% vai para o marketing, 3% vai para a reflexão em Shiba Inu. Aqui está o fornecimento total, tá? A distribuição, ó, pré-venda e liquidez, tem o link da BSC, tem o contrato aqui, e olha só que legal, 6% no total de recompensas Shiba, sendo 3% na compra, 3% na venda, tá? Então, é um projeto muito top, gostei muito aqui também do roadmap, né? Tem o roadmap aqui, eles estão visando grandes listagens, né? Então, isso é bem legal. Tem aqui os parceiros também, que eles estão já, né, buscando ali, e olha só, está aqui falando também de como comprar, é bem simples, né, galera? Não tem segredo. Eu vou voltar com mais um vídeo aí, quem sabe eu não volto fazendo uma comprinha para vocês verem ali como que funciona, tá? Fato é que o projeto está muito legal, essa questão de reflexões, vocês sabem, né? A categoria meme no universo de criptoativos está em alta, né? E aí surge a Baby Dex ali, entusiasmando geral a galera, tá? E o canal Gêneros gosta de monitorar projetos, como eu falei, a categoria meme em alta, e Baby Dex se destacando já com o seu lançamento muito próximo ali, né? Poucos dias ali de lançamento, e já sendo destaque no mundo dos criptoativos na categoria meme. Vamos monitorar então essa meme? Mega abraço a todos vocês, quase travei a língua, hein, meu Deus do céu. Então, mega abraço a todos vocês, e até o nosso próximo conteúdo aqui, Baby Dex, no canal Gêneros, conteúdo informativo, não recomendativo, ok? Valeu, galera, abraço!